DJ D Coloque o capacete Que ela vem pedra Vaziado, aceso Me trouxe inspiração Não pira, hein? Controla sua emoção Direto do ar, não satisfação Mulher, corte Nas quebrada, a funk consciente É nosso lema Fechado, conte, verdade Ela se envolve Sem causa problema de romance Eu tô off Quem sabe um dia Hoje é só skunk nas prainha E alucinó, gelos constantes Nos dia a dia Destilados, mas ainda Maconha, nem se fala Vivo entorpecido Essa é a parada Ninguém me atura Os bicos e baba Pego a estrada Só eu sou consciente Da minha caminhada Na levada que me inspira Elas vem comigo e pira Vagabundo admira Nós no lexavão De tatuagem com as bandida De Juliette na face No mínimo Mente brilhante Iluminando o caminho E o mundo longe Do germe Talarico Jogo sujo Crime com vício Infelizmente Vou vivendo Num mundo difícil E perdível Essa sessão Aonde ocorre A destruição Críticas e parasitas Que tenta e imita Mas consciência Não tem não Vazia do aceso Me trouxe inspiração Não pira, hein? Controla sua emoção Direto do ar Não satisfação Molecote Nas quebrada Funk consciente É nosso lema Fechado com os de verdade Ela se envolve Sem causa problema De romance Eu tô off Quem sabe um dia Hoje é só skunk Nas prainha E alucina os gelos Constante Nos dia a dia Destilados Mas ainda Maconha Nem se fala Vivo entorpecido Essa é a parada Ninguém me atura Os bicos se baba Pego a estrada Só eu sou consciente Da minha caminhada Na levada Que me inspira Elas vem comigo E pira Vagabundo Admira Nós no rolê chavão De tatuagem Com as bandida De Juliette Na face E no mínimo Mente brilhante Iluminando O caminho E o mundo Longe dos erm Talarico Jogo surto Crime Um vício Infelizmente Vou vivendo Num mundo difícil Imperdível Essa sessão Aonde ocorre A destruição Críticas E parasitas Que tenta e imita Mas consciência Não tem não Tarshim Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri